Quem é fiel nas pequenas coisas é também fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Não podemos servir a dois senhores. Uma palavra muito direta, é muito fácil de compreender aonde o Senhor quer nos ajudar a chegar. É preciso ter coerência, é preciso ter transparência, é preciso ter Deus no coração. Assim todas as nossas atitudes são pautadas para o bem, para a justiça, para o amor. Um ótimo final de semana. Deus abençoe você.